Música Foram tantas indiretas e eu nem percebi Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia minhas queixas nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Me olhava de um jeito mas se controlava E eu sabia que vazio meu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque quis E todos os abraços que eu ganhei De alguma forma eu sempre guardei Me olhava de um jeito mas se controlava E eu sabia que vazio meu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque quis E todos os abraços que eu ganhei E todos os abraços que eu ganhei E todos os abraços que eu ganhei E de alguma forma pra sempre guardei Eu perdi a paixão E eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você não foi porque quis E todos os abraços que eu ganhei E de alguma forma pra sempre guardei E da paixão De tênis reclamar ao vivo E da paixão Essa é a praça é a página Alô Vilda E seu esposo Lucélio Minha esposa Marley Marcando presença E meu filho Jé É só Mais um dia vem do sol nascer E eu não dormi pensando em você Mais um dia vem do sol nascer E eu não dormi pensando em você Não faz isso não Tem dor de mim Por que não fiz nada Por que não fiz nada A sofrer assim Não faz isso não Tendo de mim Por que não fiz nada Por que você acredita em todo mundo Por que não fiz nada Gravando tudo ao vivo E eu não dormi pensando em você Não faz isso não Não faz isso não Será que não fiz nada Será que é meu amor O Tene Alô meu parceiro Zé Brandão Marcando presença Grande figura Nosso amigo Gilmão Muniz E o Lucas Se quiser fazer participação Pode chegar pra cá Você falou pra mim que nunca mais ia voltar Queria ser feliz Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo Tá vendo Você não me escutou e tá aí sofrendo Fui procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos E bem feito Quem mandou-se a aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estraga tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito Você falou pra mim que nunca mais ia voltar Queria ser feliz Em Itabó Eu tô vivo Sério que não é praga minha Mas não vai encontrar Alguém que chama e tanto se quer E então vá Eu duvido Eu tenho pena quando perceber que foi Um passatempo e nada mais Uma vontade e um momento Vai bater arrependimento Aí cê vai lembrar de mim Aí cê vai lembrar de mim Tá vendo Tá vendo Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Quem mandou-se a aventura cair em tentação Agora se entenda com seu coração Você estraga tudo e agora vai pagar pelo que fez Bem feito E bem feito Bem feito Bem feito Perfeito Perfeito Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Meu lar foi destruído por uma louca paixão Eu estou pagando por tudo que fiz Segureiro Cruz Eita paixão Essa aqui é a pedido Aí pra galera de Lagoinha A pedido Sucesso Alô, Bero Alto, Zabóia Se for preciso Eu trago a lua só pra poder te ter Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ter Eu sempre te amei Eu sempre te quero Te quero amor Vem, vamos ser felizes Quero ter uma história Junto a você Eu sei que é amor Você sabe porquê Bora, Tatiana e Milene Aí Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso eu trago a lua só pra poder Alô, Wellington aí Nossa, hein, lindo Nosso amigo Bero Alto, Zabóia Venone, Zabóia Bora, Charles Galera aí da mesa Eu juro, tentei Te tirar da cabeça Mas eu consegui Pra ir pra pensar Você foi a coisa Mas eu nunca vi Aquele teu beijo Foi arrepiante Foi coisa de louco E aí me dei conta É Eu tô ficando louco Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ver Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho eu só vejo você Eu tenho o que fazer pra te conquistar Se for preciso eu trago a lua só pra poder te ver Ei, essas são vocês Agora Rogério As avenidas que estão sem cerveja em Guaraná Especialmente pro Erlinho Lá do Cageirinho Alô Erlinho Quando na boca o sabor do teus beijo É grande desejo de voltar a te encontrar Eu tô bebida no clima Pedir uma cerveja E ela tão servida Pra não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem, por favor Diga pra mim Onde está Alô, Charles Toquei no seu corpo E beijei sua boca Aí me entreguei sem ter medo de amar Sem essa mulher Sem essa mulher Tô bebendo um supor Como nem dor Ou se ela não voltar Dói, dói amor Como eu preciso te encontrar Vem, por favor Vem, por favor Diga pra mim Onde está Uou, uou Vem, por favor Coração despedaçado A tristeza no olhar É um manto que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o mar Eu estou ficando louco Oh meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Esta é todo um abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei teu nome E enquanto isso eu vou beber Pra esquecer do meu passado É que eu não posso saber É que eu não posso saber Que outro dorme do seu lado É que eu não posso saber É que eu não posso saber Não sei porquê Não vivo sem ela Não sei porquê Só gosto dela Se ela já tem Se ela já tem Um novo amor O mais não faz mal Eu aprendi Mais que ninguém O mais não faz mal Eu aprendi Jogar também Pede o tempo pra esse cara Diga que vai viajar Que eu também vou tirar férias Arranjar um tempo Pra gente se amar Estou vivendo de desejo Supocado de paixão E quando eu te tocar O amor vai me dar Um gosto de bom bom Amar você Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter um gosto de bom bom Amar você Vai ser tão bom O nosso amor Vai ter um gosto de bom bom Alô, Cezinho Motos Pede o tempo pra esse cara Diga que vai viajar Que eu também vou tirar férias Arranjar um tempo Pra gente se amar Estou vivendo de desejo Supocado de paixão E quando eu te tocar O amor vai me dar O amor vai me dar Um gosto de bom bom Amar você Amar você Vai ser tão bom O nosso amor O nosso amor Vai ter um gosto de bom bom Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Música que eu não posso ouvir Porque recorda o triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração E essa música aqui vai pra galera que vai pra São Paulo De coração partido, hein? Eita, paixão! Sei que quando esta canção ouvirá tocar Mesmo nos braços de outro vibrando o amor Irá relembrar nossos filhos e o lar que foi seu E então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque recorda o triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque recorda o triste o amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Eita, paixão! Só pra quem tá achonado Eu sei que o meu coração é o seu maior prazer Sua alegria é lhe fazer sofrer Ou te amar ou te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei de te esquecer Segura! As vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor É belo de assim É perto do amor que a gente acaba por ouvir Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando acaba um amor É belo de assim É perto do amor que a gente acaba por ouvir Segura! Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Ou te amar ou te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei de te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando acaba um amor É belo de assim É tanto amor que a gente acaba por ouvir Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando acaba um amor É belo de assim É tanto amor que a gente acaba por ouvir Às vezes amando a gente acaba por ouvir Às vezes amando a gente acaba por ouvir Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra junto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Segura! Quem dera saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Sabem muito bem onde anda você Sem essa mulher eu não consigo viver Não saio com os meus amigos e levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai lá buscar ela, passarinho Vai buscar essa mulher pra junto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Eu pelejei aqui pra ajudar da maneira que eu pude Lembrando que eu nem tô mais tocando Desde maio do ano passado que eu parei Vim aqui só a pedido do meu amigo Ednardo Eu quero agradecer a Deus primeiramente por estar realizando mais um trabalho E também agradecendo ao estúdio Ativo, auditivo José Amado no volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava E você jurava Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Me deixou esperando Me deixou esperando E eu te lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Vou se chegar ao fim Amém. Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor não era de mais ninguém As horas não passam E eu te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Queria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentado Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Que o meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim As horas não passam E eu te esperar Será que está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentado Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar tanto assim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim O meu amor é tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Aqui vai meu abraço Pra todo o Brasil Desde o Zé Amado Romântico do Brega E agradecendo a participação De Frank e Seus Teclados Na gravação do meu mais novo CD Mão De Frank e Seus Teclados Na gravação do meu mais novo CD Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar E alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora Quem é a culpa A culpa é tua Porque eu se sou A culpa é minha Por me apaixonar por ela É só isso Parceiro Inácio aí, né? Não pincha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pincha que eu não tô falando com você Ninguém entende Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Eu me vendei de você Eita, cara, senhor, viu? Aquela de pré-á Lá de Vila Nova, pré-á aí, viu? Vamos mostrar, não falou Com a presença, senhor Passeiro Igor aí, ó Grande vocalista É tipo um vício Que não tem mais cura E agora De quem é a culpa A culpa é tua Por ter esse sorriso A culpa é minha Por me apaixonar por ela Só isso Não pincha que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando é no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pincha que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu me vendei de você E aí, parceiro Aí, toma o outro ataque Isso aí, viu? A gente joga Esse é que eu venciado, viu? Aí Alô, Dedé Dedé, cabeção aí Lá de Corpo Massal Alô pela presença Doida Paraíba Eita, capa desenrolada, viu? Doida Paraíba é fera Mais um sucesso pra você curtir Vai por aí Com uns e com outros E passa por mim Faz pouco de mim Anda muito bem Com todos menos comigo Seus olhos são São verdes bofetadas No meu coração Me dizem que não E vai por aí Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo Mas hoje eu sei Que dentro de mim Tem um lance do amor Que não tem mais fim Isso acaba mal Com todos menos comigo Nunca diga jamais Pra não errar Essa história de amor Vem que pode virar Que você vai ficar Com todos menos comigo E gosta de rir Diante de mim Representa o papel De sereia feliz E perde seu controle Com todos menos comigo Já cheguei a pensar Mais de uma vez Me fazer infeliz Te provoca prazer Dizer que faz amor Com todos menos comigo E o contato para show 84 Natal Rio Grande do Norte 8862 9026 Alvivaço pra vocês Oh, oh, oh Yeah, yeah Ednardo Cedeus Vixe cópias e gravações Gravando tudo ao vivo assim, ó Música 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 Doença e amor Procurei remédio Na vida noturna Como sempre A flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Alô, Geraldão Segura A dor do amor É contra amor Que a gente cura Ah, se eu pudesse curar Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Alô, você é parecido Segura aí, vai E a dama da noite Que estavas comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Fozinhos de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estavas comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se eu nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul E eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E de cópias e gravações Gravando ao vivo Oi galera Haroldo Souza Ednaldo Teclado Gravando mais uma vez Novo CD Em ritmo de seresta Volume 3 Simbora Ednaldo Teclado Quero pedir pro sol Iluminar aos campos Pra ver se eu encontro Aquela que amo tanto Pra onde ela foi Nem eu mesmo sei pra onde Será que ela está sozinha Ou está com outro homem Ou está com outro homem Ou só Ou só o amigo meu Me diga por favor Será que ela ainda gosta de mim Você já me esqueceu Quero pedir pro sol Iluminar aos campos Pra ver se eu encontro Aquela que amo Aquela que amo tanto Me diga por favor Me diga por favor Onde ela se escondeu Ou só Me diga amigo meu Será que ela ainda gosta de mim Você já me esqueceu Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Assim tão sozinho Da desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer Do amor que me deu Diva na Diva na Matida na Agamemno É raro É raro É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que no meu pé cresce O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Diva na Matida na Agamemno Amor Que bom rever você Meu amor 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 Que bom sentir você Perto de mim Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Ivana Matilda Agamemno 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 Amor Porque eu tenho sempre Que aceitar Toda vez que eu peço Um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre Que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja Do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor Que eu quero tanto Que nem sei como evitar E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e diz E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo E ainda vem você e diz Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais É você e ninguém mais Só você não vê Diz de quem não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você Que não é você sem mim E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você Que não é você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Que não é você sem mim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você Aí embaixo o galer é com você Bota pra moer Bota pra moer Valeu gatinho, valeu moçana, vamos tocar o show, segura a bandera Aí no palco, deixa por nós, escuta o nosso som, ouço na tua voz Aí embaixo, galera, com você, bota pra morrer, bota pra morrer, bota pra morrer, bota pra morrer Moçana da coi, moçana, moçana da coi, ó Aí embaixo, galera, com você, bota pra morrer, bota pra morrer, bota pra morrer, bota pra morrer Olha aqui, bota pra morrer Acorda, deixa por você, bota pra morrer Ele é o Chonchon, ele é o Chonchon, ele é o Chonchon O Chonchon O Chonchon O Chonchon O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento, porque ninguém lhe espera Tocando a boinhada, eu vou cortando a estrada Tocando a boinhada, eu vou cortando a estrada Toque o berrante com capricho José Vicente Mostre para essa gente o carinho das alterosas Pegue no laço, não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro, que essa reiça é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Alô, Vitória, aquele abraço. Sou um banhadeiro, minha gente o que é que há, Deixe meu gado passar, vou cumprir com minha sina. Lá da baixada, quero ouvir a Siriema, Pra lembrar de uma pequena, que eu deixei lá em Minas. Mas ela é culpada, uê, 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 foi, De eu viver nas estradas, uê, 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 Ela é culpada, uê, 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 De eu viver nas estradas. O rio tá calmo, e a boiada vai nadando, Veja aquele boi berrando, Chico Beto corre lá. Lá se mestiço, salve ele das piranhas, Pirugado da campanha, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, A uê, 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 foi, Deixei Minas Gerais, A uê, 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 Com destino a Goiás, A uê, 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 Deixei Minas Gerais, Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Thiago Sul Um dos produtores de Joãozinho dos Teclados Em queimadas 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 Em queimadas